Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Estrada Livre News, onde eu trago as notícias mais relevantes da semana. Se você ainda não me conhece, eu sou Gabriel, eu moro atualmente aqui na cidade de Dublin, na Irlanda, e este é o primeiro vídeo do ano. Quero desejar um feliz ano novo para todo mundo, que em 2023 você consiga conquistar todos os seus objetivos, se o objetivo é vir para a Irlanda, que você consiga conquistar esse objetivo, que seja um ano de muita alegria, muitas vitórias, né? Esse ano que passou aí foi muito bom, muitas coisas boas. Quero agradecer a todo mundo que está me acompanhando, fico muito feliz por isso, estar passando informação, estar ajudando de alguma forma, me deixa mais tranquilo, me deixa feliz. Beleza, rapaziada? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você é novo por aqui, já clica no botão aí de se inscrever para você não perder os próximos conteúdos, assim você vai ficar por dentro de todas as notícias, todas as informações aqui da Irlanda, meu dia-a-dia, meu cotidiano, então já clica no botão aí de se inscrever, beleza? Bora lá para o vídeo. Primeira notícia, não é tão agradável, né? O falecimento do rei Pelé. Pelé acabou falecendo na semana passada, uma notícia muito triste para todo mundo, o cara era o astro do futebol, o rei, né? O rei Pelé, dispensa comentários. Era conhecido no mundo todo e aqui na Irlanda não poderia ser diferente. O Pelé era muito querido pelos irlandeses e era conhecido muito, né? Sem dúvidas. Então, pessoal, no dia seguinte, assim que ele faleceu, semana passada, todos os lugares que eu ia, onde eu ia, mercado, banca de jornal, estava a capa lá. Pelé falece, Pelé faleceu, os irlandeses deixando homenagem e tudo mais. Então ele era bem querido aqui na Irlanda. E ele teve algumas passagens pela Irlanda também. Ele não jogou em nenhum time irlandês, mas ele jogou contra time irlandês. Em 1972, o Pelé jogava no Santos e veio aqui para a Irlanda para participar de uma partida contra um time formado por irlandeses. Foi no Dalimonte Parque, onde reuniu milhares de pessoas, muitas pessoas foram ver o Pelé. Meu, que privilégio, né? Ver o rei Pelé, imagine, ver o rei Pelé jogando. Pelé saiu lá do Brasil para vir para cá e todo mundo reunido, né? Para você ver como o cara era considerado, como o cara era bom mesmo, né? Dispensa comentários. Eu não tive a oportunidade de assistir o rei Pelé, mas quem assistiu pode falar aí, meu, que o cara era rei. Não tem como. Se aqui na Irlanda o cara era querido, reuniu muitas pessoas, né? Imagine no Brasil, então. Então dispensa comentários, né? Isso daí eu nem preciso falar, né? Que o cara era bom. Então, pessoal, em 72, o Pelé teve a sua primeira passagem aqui pela Irlanda e não foi só essa passagem. Ele passou outras vezes. O Pelé veio em 79 novamente, depois ele veio em 2006 e depois em 2009. Então, o Pelé teve algumas passagens aqui pela Irlanda. Eu acho que ele gostou da Irlanda, hein? Gostou de passar um friozinho. Brasileira encontrada morta na cidade de Cork, aqui na Irlanda. Meu, começar um ano com essa notícia é muito triste, muito triste mesmo. Primeiro de tudo, pessoal, quero deixar meus pêsames aí a toda a família, né? Todo mundo, amigos e tudo mais. Vamos lá. Bruna Fonseca, de apenas 28 anos, intercambista, estava morando na cidade de Cork, conquistando seus objetivos, seus sonhos, saiu do Brasil pra tentar uma vida fora, já estava trabalhando, acabou encontrada morta lá na cidade de Cork, dentro de um apartamento. Que situação complicada, pessoal. Meu, uma pessoa nova, 28 anos, fazendo um intercâmbio. Muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Imaginam ainda mais pros familiares, né? Que estão lá no Brasil. Então, antes da gente começar, quero deixar meus pêsames a todos os familiares, amigos, todo mundo que conhecia ela, que a justiça seja feita, né? Mesmo que já aconteceu, que a justiça seja feita, meu. É uma situação bem complicada, é difícil até eu falar pra vocês, passar essa informação pra vocês. Meu, já gravei esse vídeo mais cinco vezes e não tô conseguindo passar essa informação, não tô conseguindo falar, né? Porque é uma situação bem triste mesmo. Mas vamos lá, né? Eu não tenho muitas informações, mas eu vou passar o que eu tenho pra vocês, essa informação aí. Após a festa de Réveillon, por volta de umas seis e meia da manhã, aonde ela estava no apartamento, acabou tendo uma denúncia, né? O vizinho acabou denunciando de uma suposta briga. Uma suposta briga. Então, a polícia foi lá e, ao chegar no local, acabou encontrando ela morta, já sem vida e os médicos, né? Tentaram fazer aquelas coisas, fazer pra ressuscitar a pessoa, né? Mas, infelizmente, não teve como. Ela acabou falecendo mesmo. Uma situação bem complicada, muito triste, né, pessoal? E os médicos que fizeram a análise do corpo, falou que ela acabou falecendo, meu, por um assassinato. Então, foi outra pessoa que assassinou ela. E, supostamente, pelas pesquisas que eu vi, ainda a polícia tá fazendo investigação, né, e tudo mais, todo aquele processo, supostamente, quem que cometeu esse ato, né, foi um ex-namorado dela, meu, foi um ex-namorado. Pelas pesquisas que eu vi, o que aconteceu? O ex-namorado acabou vendo ela com outro rapaz, então ele saiu do local, depois ligou pra ela, falou que não estava passando muito bem e ela foi até o local onde tava o ex-namorado e esse ex-namorado acabou, meu, não sei o que ele fez, não sei se ele bateu nela, não sei a situação, não quero nem comentar sobre isso, então, pessoal, não quero nem comentar como que foi, né, esse ato. Enfim, a polícia tá fazendo as investigações, vamos ver o que vai acontecer, tomara que a justiça seja feita, esse rapaz já foi detido, né, a polícia ainda tá analisando, vendo se foi isso mesmo, tem que fazer todas aquelas coisas, todos aqueles processos, né, ir até o local, examinar, ver o que aconteceu, mas eles já falaram que foi um assassino, ela não faleceu assim do nada, né, foi um assassino mesmo. Que situação complicada, situação muito difícil, pessoal triste, começar o ano com essa notícia, meu, uma pessoa que saiu do Brasil, tentar uma vida fora e acabar, meu, falecendo dessa forma ainda, meu, situação bem complicada. Que a justiça seja feita e meus pêsames aí a todos os amigos, todos os familiares, todo mundo que conhecia ela, meus pêsames. Triste, pessoal, triste mesmo. Vamos pra próxima. Vamos finalizar com uma notícia boa. Irlanda anunciou que o salário mínimo a partir de 2023 vai aumentar, então, a partir de agora, né, a gente já tá em 2023, salário mínimo é R$11,30 a hora. Aqui eles pagam por hora, normalmente, né, a maioria das empresas paga por hora, algumas pagam por mês, mas a maioria paga por hora. Calcula as horas que você trabalhou, depois faz aquele fechamento na semana e te paga. Antigamente, né, até uns dias atrás, até semana passada, salário mínimo era R$10,50. E a partir de agora, é R$11,30 a hora. Bom demais, né, pessoal? Eu tô feliz com essa notícia, quero ver quem não, né, quem não tá feliz com o salário mínimo aumentando. O salário mínimo aqui aumenta todo ano, todo ano tem esse reajuste, e esse ano, então, aumentou R$0,80, o governo já anunciou. A partir de agora, 2023, janeiro já começa, salário mínimo R$11,30. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, manda pros seus amigos, pros seus familiares. Se você ainda não me segue no Instagram, começa a me seguir lá, lá no Instagram, eu posto meu dia a dia, eu mostro minha rotina, coloco caixinha de perguntas, é bem legal. Então, ó, vou deixar aí na descrição, Estrada Livre TV, tem o grupo no Telegram também, que está bem bacana, tá crescendo cada vez mais, o pessoal tirando várias dúvidas, fazendo novas amizades, vou deixar aí na descrição, pra você fazer transferências internacionais, é com a Wise. A Wise é a melhor plataforma pra você fazer transferências, você consegue criar sua conta bem rápido, bem fácil, vai tá aí na descrição também, beleza? Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí no comentário, tamo junto, rapaziada, e até a próxima. Fui! Fui!